Todos os trabalhadores a se juntarem a nossa casa. Todos os trabalhadores e trabalhadoras saem do mundo do mundo. E a forma da família que eu estou a conseguir, eu estou a conseguir, eu estou a conseguir. E a família que eu estou a conseguir, eu estou a conseguir. Você vai ser com 70 anos. Com 70 anos você não tem qualidade de vida para viver com seus filhos, para viver com seus parentes, com sua esposa. Você vai estar arrasado. Porque a estatística diz que 70% da população que ultrapassa, não ultrapassa 70 anos de idade. Então, pessoal, você vai morrer contribuindo e não vai ter direito a se aposentar. Venha conosco. Essa luta é de todos nós. Então, muito obrigado a todos aí. Passar a palavra para o meu amigo Sansão, do sindicato dos amarradores aqui. É isso aí, companheiro. O que o companheiro falou, assim embaixo. Porque se você permitir que esse governo federal, esse mercenário, consiga fazer. Nós se aposentar com 70 anos, nós vamos estar mortos. E quando morre, não adianta a aposentadoria. Nós queremos nos aposentar no prazo determinado, normal. Não com 49 anos de esposa, eles são mercenários, ladrões. Então, pessoal, convoco todos vocês para dizer não à PEC. A aposentadoria tem 70 anos, você não vai se aposentar. Quem vai estar morto, só quem vai estar vindo é Jesus. Nós não. Nós vamos estar mortos. Se, caso, o governo conseguir. Quero agradecer aí ao sindicato dos professores, ao sindicato da Amarração, ao sindicato dos amarradores, o sindicato dos arrumadores, dos estimadores, dos consertadores, enfim, toda a categoria trabalhista que aqui se encontra nesse grande movimento, que é a derrubada da PEC. E o sindicato dos vigilantes também, que claro, também faço parte desse sindicato, aliás, faço parte todos os sacadores também, que estão presentes aqui. São inúmeros sindicatos que estão lutando e brigando para derrubar esse mercenário, esse guardador do governo federal, que foi eleito pela Rede Globo e não por vocês. Vocês elegeram na zona, Michel Pérez, que apareceu. Quem elegeu foi a Rede Globo. Passa a palavra para meu amigo, Bahia. Pessoal, nós queremos aqui estender o nosso convite a um representante de cada sindicato, de cada órgão, para representar aqui os professores. Queremos parabenizá-los aos professores, dando exemplo de como se protesta, dando exemplo de como se luta contra aquilo que você conquistou há anos atrás. E o governo vem aí querendo derrubar tudo. E mais, um governo que é ilegítimo, um governo que não foi constituído pelo povo. Quero convidar aí os representantes de estima, da construção civil, da metalúrgica, dos professores já estão aqui. Cada um vai ter a sua oportunidade. Fiquem com Deus e vamos juntos. Protestar juntos com respeito, com qualidade, porque nós também somos educados. Muito obrigado. 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 Obrigado.